Oi, oi, pessoal! Hoje vamos gravar com essa linda, que é a Bettina. É, está um tempo muito frio, chuvoso, e ela tá com essa roupinha toda de calor. Então, pra não deixar a bichinha passando frio, né, vamos trocar a roupinha dela hoje. A primeira coisa que vamos fazer nesse vídeo, né, é admirar a beleza dela, mas agora falando sério, a primeira coisa que vamos fazer é procurar roupinha. Então, vamos lá! Ignora minha cachorra ali atrás, tá? Então, agora vamos lá escolher uma roupinha. Hoje as coisas parecem estar um pouco mais cheio que o normal, não entendi o porquê, né, mas... Vamos procurar uma roupa. Eu acho que eu já tenho ideia do que eu vou colocar, acho que eu vou colocar uma calça, porque tá meio frio, e uma blusinha de manga. E eu acho que eu já tô até vendo a blusinha aqui, ó. Desculpa, está meio escuro, tá? Gente, vocês vão achar que eu sou uma mãe desnaturada, mas eu não sei o tamanho que serve nela. Certinho, sabe? Então, eu vou levar essa aqui, que eu acho que serve. E vou levar mais essa. Levei a outra menorzinha, essa maior, e vamos ver qual fica melhor nela, né? Eu acho que eu vou trocar, vou colocar essa blusinha aqui. Vocês vão ver como fica bonitinho nela. Então, bora lá. Então, vamos começar. Eu já vou mostrar mais ou menos como que vai ser, ó. Eu vou colocar essa blusinha, que eu já tinha mostrado pra vocês. Minha cachorrinha tá ali, mas é porque ela é meio ciumenta, sabe? Dá só de ficar aqui perto. Aí eu vou colocar essa blusinha, que eu já sei que serve nela. Vou colocar essa calça. E tem pezinho, só que eu não vou usar esse pezinho, porque eu vou colocar essa meinha. E eu ia colocar a touca. Só que como eu vou usar a blusinha sem manga comprida, eu resolvi colocar um laço que combina, que no caso vai ser esse laço aqui. Ele é meio grande, só que ele tem essa parte aqui grande também, sabe? Então, eu vou... Aí eu acho melhor do que esse que tem só uma fitinha, sabe? Parece que protege mais, sei lá. E vou trocar a fralda e vou colocar essa. Então, vou começar aqui. Olha que sorriso lindo, gente. Ai, gente, eu amo muito a Bettina. Muito mesmo. Ela é muito linda, olha. Ai, já mostrei ela aí no início pra você, né? Você tá mostrando de novo. Que pai. Esse body que ela tá por baixo, eu não vou tirar, porque eu uso ele como se fosse pra proteger o corpinho dela, sabe? Eu falei que ia trocar a fralda dela, só que ela nem tá de fralda. Eu acho que eu não coloquei, porque como eu não tava gravando com ela, não é muito bom ficar deixando a fralda por muito tempo, assim, no corpinho do bebê. Nem que você tenha que tirar. Você tem que tirar pelo menos por um tempo, porque às vezes pode ocorrer do material da fralda colar no corpinho do bebê e pode estragar. Isso já aconteceu com a Lyra, que eu vou deixar a foto dela aí pra vocês. porque uma vez eu deixei a fralda nela mais ou menos um mês direto assim, só que tava uma época de calor, sabe? Aí quando eu peguei, tava meio colando assim no corpinho dela. Aí eu tirei, né? Joguei fora a fralda, obviamente. Mas eu fiquei... Fiquei esperta depois disso, sabe? Então eu uso a fralda só pra gravar. Eu não deixo normalmente, não. Antes de fechar a blusinha, eu já vou colocar a calça. Olha, gente, como tá ficando bonitinho. Agora eu vou colocar as meinhas. E agora, pra completar o look todo rosa, vou colocar o lacinho. Eu vou colocar esse... O prendedor que ela já tava, né? Que é esse da Loli. E a chupeta foi eu que personalizei. Se vocês quiserem, eu ensino a personalizar. É fácil? É. Mas vai que alguém quer, né? Agora eu vou mostrar os detalhes dela de mais perto. Agora eu até ligo o flash, né, pessoal? Pra mostrar ela mais de perto, assim, sabe? Pra mostrar todos os detalhezinhos e ver como ela tá muito fofa. Desculpem o barulho ao decorrer do vídeo, pessoal. Porque é muito difícil manter um ambiente totalmente silencioso. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei. Compartilha e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir até aqui. E até mais!